Oi, eu sou o Marco Aurélio Zanni do InfoOnline e a atração de hoje no Zoom é esse desktop tudo em um Dell Studio One 19. Até hoje nenhum desses computadores touchscreen nos convenceu de que essa tecnologia é indispensável, mas esse aqui foi o que melhor apresentou uma experiência de interface sensível ao toque. Essa tela aqui de 18 polegadas e meia responde aos comandos com o dedo com bastante rapidez e o micro também tem um pacote de software bem interessante. Não é nenhuma revolução no mundo dos desktops, mas já é uma boa proposta de como usar o touchscreen para se divertir. Tem um aplicativo bacana para tocar a bateria, um para escolher as músicas pelas capas dos discos e até uma espécie de mural virtual com post-its para você deixar recados na tela para a família. É claro que ainda faltam programas mais úteis para o dia a dia, como um gerenciador de e-mail, calendário ou até um editor de fotos e vídeos mais sofisticado. O visual do Studio One 19 segue mais ou menos aquele conceito do iMac. A tela é revestida por um acrílico bem forte e tem esse pano aqui vermelho. Ele é a única coisa de gosto meio duvidoso. Com o tempo ele provavelmente vai ficar bastante empoeirado como o sofá da sua sala. O único ajuste possível nesse desktop aqui é o de inclinação. O ideal seria que ele também girasse para as laterais porque ele é um pouco pesadinho para você ficar mexendo. Agora o mouse e o teclado que não tem fio, eles são motivos também de reclamação do pessoal aqui do Infolab. Isso porque o teclado é meio barulhento e tem botões um pouco duros. A configuração do micro é a seguinte. Ele tem processador Core2Do de 2,9 GHz, memória RAM de 4 GB e disco rígido de 500 GB. Na versão testada aqui pelo Infolab, o computador estava com o Windows Vista Home Premium, mas o site da Dell já está vendendo o produto com o Windows 7, que dá um suporte melhor para os comandos sensíveis ao toque. Nessas especificações, o Studio One 19 está custando R$ 5.489.